Minha querida, minha vida, começo esta cartinha com um desejo, um desejo que invade meu pensamento em cada amanhecer e em cada anoitecer, até no silêncio da noite e até mesmo na agitação do dia, é um desejo de alcançar algo distante, algo que parece quase intocável, mas que sei que vale a pena buscar, o meu desejo é você, é você que eu amo, você é a estrela que ilumina minha noite, a luz que guia o meu caminho mesmo nos momentos difíceis, você meu bem brilha com tanta intensidade que não consigo evitar o olhar, não consigo evitar sonhar, na imensidão do universo que é a minha vida você se destaca, entre bilhões e bilhões de possibilidades, foi você quem capturou meu coração, você é a única estrela que eu quero, a única estrela que eu busco, eu busco você em cada amanhecer, na esperança de um novo dia, busco você no sorriso das pessoas que passam na minha frente, na melodia das canções que eu escuto no rádio, busco você em cada canto, em cada segundo, porque meu coração te ama profundamente, de uma forma que não há palavras inventadas sem nenhum dicionário que possa descrever o tanto que sou apaixonado por você, talvez essa busca possa parecer impossível, afinal, quem sou eu para alcançar uma estrela, mas eu não desisto, continuo a te buscar, a te amar, porque sei que o amor não tem limites, e não há nada impossível para quem ama de verdade, como eu amo você, eu, meu benzinho, tenho sonhado, sonhado um sonho lindo com você, com o dia que vamos ficar juntos para valer mesmo, sonho com o seu abraço, um sonho lindo é sonhar com o seu sorriso, com sua voz sussurrando ao meu ouvido, eu sonho com você e eu juntos sobre a mesma estrela, eu sei que pode ser difícil, eu sei que pode haver obstáculos no caminho, que pode haver dúvidas e até mesmo incertezas, mas eu estou disposto a enfrentar tudo isso, porque sei que você é uma mulher que vale a pena, meu bem, eu sei que o amor que sinto por você é mais forte que qualquer coisa no mundo, meu coração bate forte a cada dia que passa, pensando em você, no nosso amor, pensando em tudo que vamos viver, e cada passo que dou em sua direção, alimenta ainda mais esse amor, essa paixão tão linda, e mesmo que às vezes eu sinta medo, eu não desisto de nós dois, eu não desisto de você, e não posso jamais desistir deste lindo amor, eu continuo a buscar, continuo sempre a sonhar, porque acredito que um dia você e eu seremos mais do que apenas sonhos, acredito que um dia o meu amor por você será correspondido, que o nosso amor será real, por isso eu te peço paciência, te peço fé, porque sei que o caminho pode ser longo, difícil, que a espera pode ser complicada, mas eu prometo amor, que valerá a pena, que o nosso amor será como nenhuma coisa no universo, nosso amor será único, será tão esplêndido, que o nosso amor recairá sobre o nosso coração e nunca mais deixará vazio a nossa vida de amor, então, aqui estou eu, declarando o meu amor por você, aqui estou eu, buscando a minha estrela guia, aqui estou eu, esperando o dia que poderei te dizer cara a cara, tudo o que tenho guardado em meu coração, cada palavrinha e cada eu te amo que tenho sussurrado só por você, porque agora tudo o que posso fazer é te escrever estas palavras, na esperança de que elas alcancem o seu coração, na esperança de que de alguma forma minhas palavras te façam sentir o mesmo que eu sinto por você, porque no final, tudo o que eu quero, tudo o que eu busco é você, meu bem, você é a estrela que ilumina minha vida, a estrela que eu busco em cada amanhecer, é tudo que eu sempre sonhei, você é a mulher da minha vida e eu não desistirei, não até te ter em meus braços, com todo o amor que possuo eu te escrevo esta cartinha de amor, uma declaração do meu amor, uma prova da minha determinação, porque sei que o amor verdadeiro vale a pena buscar e eu busco por você, minha vida, se você gostou desta minha carta de amor e deseja ouvir ainda mais palavras deste poeta apaixonado, se inscreva em nosso canal e vamos embarcar juntos nesta jornada de amor e esperança, compartilhando nossa história, que nos inspira e aquece os nossos corações, nunca se esqueça meu bem que o amor sempre vale a pena buscar, e agora abra o seu lindo coração nos comentários e declare todo o seu amor, um beijo deste seu poeta apaixonado por você minha vida, eu te amo demais Amém Amém